É isso aí galera, aí Essa é a nossa descida aí, ó Pra entrar nos caiaques Olha lá, coisa de doido Você acordou, tá coitado? Essa caixona ali vai à praia Vai à praia Toda a boa minha patroa Que beleza Que é É grana Pé e alta Canta na força do pé Aqui se volta na maté Que na hora Marcada Quando a cita do pagode Ela não despeça o mar Chegada Vai à praia Chegada